Bom, passamos então ao bloco 2. Antes de iniciarmos, eu peço que se atentem aí ao tempo, para que todos tenham a oportunidade de fazer a sua questão. Santiago. Eu estou atendendo novamente a questão de guerra de posição, de guerra de posição, de guerra de movimento. O professor tratou um pouco, mas recolocar a questão em outros modos. O professor colocou que não há uma oposição nesse sentido. Na primeira fala, ele tinha colocado que o grande defende contra a guerra de movimento, mas contra uma perspectiva de revolução permanente. Depois que eu pergunto ao camarada, ele colocou que não há uma oposição nesse sentido. Os dois são momentos da luta. Mas como caracterizar o momento como um momento predominante? Qual o momento predominante na luta? Um momento de conquista de posições dentro da classe trabalhadora e de desgaste do poder burguês? Ou um momento de rápido movimento da classe trabalhadora para a tomada do poder? Efetivamente, quando se apresenta a situação revolucionária nesse sentido, certo? Então, a importância desse debate com uma perspectiva estratégica nesse sentido. Qual é o momento que a gente deve valorizar mais, nesse sentido, dentro do campo de batalha? O de conquistar posições no campo inimigo ou de, num movimento rápido, acabar com o exército inimigo nesse sentido e derrotá-lo efetivamente? E pensa. E pensar, nesse sentido, como a guerra de posições tem que ser uma conquista de bastiões dentro do território inimigo, um fortalecimento do nosso exército para, no momento propício, podermos atuar de maneira revolucionária, efetiva, derrotando o centro do exército inimigo. Nesse sentido, pensar a partir disso como exemplo prático é o exemplo da nossa corrente internacional, do nosso partido irmão na Argentina, o PTS, da FIT, que é a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, que foi uma organização de todos os partidos da esquerda revolucionária na Argentina para conquistar posições dentro da classe trabalhadora, que tinha um primeiro momento de eleições na Argentina para você conseguir participar das eleições efetivamente. Você tinha que ultrapassar um determinado patamar de votos para você entrar nas verdadeiras eleições. O PTS foi centro da organização da Frente de Esquerda na Argentina para que fortalecesse a perspectiva e essa discussão dentro da classe trabalhadora nos momentos das eleições. Usar as eleições como momento de politização da sociedade civil para expressar a posição dos revolucionários nesse sentido. Mas como isso não pode ser isolado? Isso tem que ser um momento para, conquistando essas posições na classe trabalhadora, quando tem uma crise de hegemonia da burguesia, por exemplo, em momentos de crise econômica, o partido revolucionário possa atuar de maneira rápida contra o poder da burguesia, nesse sentido. Pensar também como a perspectiva de guerra de posição do Gramsci está muito ligada a uma apropriação das discussões que vão ter na terceira internacional, principalmente no terceiro e no quarto congresso, pós a vaga revolucionária, depois da Revolução Russa, no qual se coloca a necessidade dos partidos comunistas. Se coloca como tática a necessidade de que os partidos comunistas se aproximem dos partidos social-democratas posto à sua fraqueza no Ocidente. Se aproximem dos partidos social-democratas para conquistar posições. Eles estavam muito isolados e uma próxima vaga revolucionária seria novamente derrotada por uma crise de direção, por não ter uma direção revolucionária. Mas como o Gramsci transforma, até certo ponto, essa tática daquele momento na estratégia efetiva, a partir da sua perspectiva de guerra de posição, daí discutir. Boa noite, a senhora é fantástica, a senhora é essa oportunidade. A minha pergunta vai passar nos meus. Por favor, fica à vontade, senhora, para responder. É um grupo, tentando polinizar, ao final da sua fala, quando você discute o neoliberalismo, obviamente, como não uma revolucionária, mas como uma contra-reforma. E, nesse sentido, nós poderíamos pensar, em efetuar um pouco, só com você, é que esse aparato da ofensiva rentista, né? E aí, sobre o neoliberalismo, se ela pode conjugar essa combinação de hegemonia e ditadura que a gente está acontecendo, naquilo que o Gramsci vai chamar de supremacista. E esse pensamento, ou, ou idêntico, é que a gente pode constar dessa forma, faz algum sentido, nós não poderíamos tratar o projeto neoliberal, não somente como uma estratégia hegemônica. Embora se reconheça a centralidade dos elementos de consentimento, poderíamos pensar que essa estratégia hegemônica de supremacia como o objetivo de construir um novo bloco histórico, isso tentando polinizar com uma categoria da vida, provavelmente, que está sejam no meio e, refletindo, soube a serão feita. Alvo, Gabriel. Eu queria descansar agora a noite, mas eu já vi que o Raul se inscreveu logo depois. Eu queria pedir para o Marcos, próxima vez, põe a gente de uma mesa juntos para conversar isso, e convide o Raul de mediador. Os internais não entenderam muito bem, Carlos. Acharam que houve um certo excesso ali. Bem, eu queria mesmo é discutir esse negócio de outra reforma. Não vou poder, por razões ondas. Mas eu vou identificar uma questão. Eu gosto muito do conceito. Deixa eu ver aqui para baixo. Me colocar em uma posição subalterna. Eu gosto muito do conceito. Eu acho o conceito de outra reforma muito interessante e abre possibilidades analíticas extremamente interessantes. Onde eu acho que talvez resida a nossa diferença. Eu vou anunciar, não vou discutir. Eu acho que a nossa diferença reside na caracterização do governo Lula. Nós vemos, ou, se quisermos ir além, na caracterização do neoliberalismo. Agora eu vou fazer a provocação. Eu acho que você está catastrofista demais. Catastrofista demais. Eu acho que esta imagem que você faz do governo Lula, que diz respeito às suas políticas sociais, está deixando de lado coisas muito importantes que talvez poderiam explicar a surra que levamos nas últimas eleições. levamos no plural, ou seja, não todos os que se colocaram à esquerda do governo Lula. Isso eu acho que é ideias contra a reforma dos países. Ou seja, o canteiro de obras está dentro. E eu acho que a gente tem que continuar trabalhando por ele. Vamos, então, a aquilo que eu não queria discutir. Eu tenho a impressão que você, em duas questões, por certo, eu me escrevi porque você fez referência ao livro, você, na verdade, fortalece argumentos que eu apresento no livro. Eu vou tratar de dois temas, poderia desenvolver mais. Um, a relação Gramsci e Trotsky. Outro, a revolução passiva e a reposição. O meu argumento, o meu tento não é aproximar Gramsci e Trotsky, é abrir a questão Gramsci e Trotsky. É colocar esta como uma questão não resolvida no âmbito dos cadernos. Pura e simplesmente. Não adianta citar o parágrafo lá no caderno desse. Porque Gramsci retoma sucessivamente esta questão. Cito de cabeça, e certamente vou falhar, em duas questões. Por exemplo, a estratégia da hegemonia é a forma atual da revolução permanente. Primeira citação. Abrir a porta, não, Carlos, a porta está aberta. Você vai ter que encarar esta questão não a partir da repetição do velho conhecidíssimo, parágrafo 10, no qual a questão aparece resolvida. A segunda passagem é aquela, e esta aqui eu acho mais importante, é aquela na qual Gramsci, partindo dos cânones do prefácio de 1859, diz que os problemas colocados por estes cânones se resolvem no âmbito da revolução permanente. Poxa, mas isso deveria no mínimo nos fazer pensar. se analisarmos a ordem cronológica da redação, de que Gramsci tendia a abrir a questão da relação Gramsci-Trox. Abrir e não fechar. Primeira questão. Segunda questão, até aqui é um ponto gravíssimo, gravíssimo. Olha, eu acho, eu sinceramente, em tudo aquilo que diz respeito a Gramsci, Barry Anderson errou. Frantioni deixou isso claríssimo. O Sion reforçou o argumento, concordo plenamente com eles. Anderson trapaceia nas citações, ele está utilizando a edição inglesa, e ele vai cotejando com a edição italiana. Mas se você segue a ordem das citações, a ordem não é a edição italiana, a ordem não é a edição inglesa, que aquele de fato está citando. Retomar este argumento para discutir Gramsci, sinto muito, sinto muito. É um argumento ultrapassado, datado, descontextualizado, e assim por diante. O argumento de Anderson com relação a Gramsci, aquilo que ele vai dizer justamente da política tentista que Gramsci teria, é isso, quando ele faz a acusação do cautscismo de Gramsci. Isso está equivocado. A relação Estado-sociedade civil, equivocadíssima, bizarra, essa leitura. Agora, Anderson era um leitor muito atento de Trotsky. Não de Gramsci, mas de Trotsky era. Aqui o problema. Qual é o problema? Anderson fez uma anécdia que deveria ter sido levada a sério pelo Gramsciano. Aquilo que Gramsci diz que é a revolução permanente, não é igual àquilo que Trotsky diz que é a revolução permanente. A afirmação de que a revolução permanente é igual à guerra de movimento é uma grosseira caricatura. Grosseira caricatura. Grosseira caricatura. E isso nos coloca certos problemas. Por exemplo, olha só, Carlos, você diz, para Gramsci, para os países coloniais e semicoloniais, é a revolução permanente. Olha que interessante, em 1927, o texto sobre a revolução permanente de Trotsky, o que ele diz? Esta teoria vale para os países coloniais e semicoloniais. Eu lia uma coisa. Não podemos repetir, por favor, os velhos argumentos de uma leitura datada a respeito da obra de Trotsky. Na edição italiana, na edição temática, o editor coloca uma nota aqui, reproduzida na edição brasileira. Revolução permanente, ou seja, a luta pelo poder quando não existem condições para tal. Isto é uma falsificação grosseira da teoria da revolução permanente. E os meus amigos italianos têm que botar o dedo em uma ferida. não podem mais ser coliventes com isso. E não podem se dar plenésima vez este parágrafo do caderno 10. Temos que discutir o que de fato é a revolução permanente. E revolução permanente não é a revolução. Aí, Anderson coloca uma questão importante. Aquilo que... Olha que interessante. Este argumento não pode ser descartado. Eu vou pedir à mesa um pouquinho mais. Eu vou deixar de lado a questão da revolução passiva e da rede de São Paulo. Então, eu queria dois minutos para desenvolver uma última questão. Posso? Eu fui citado. Não, não fui citado. O livro não foi contestado. Bem, atenção aqui. Possibilidade número um. Gramsci não conhecia nada daquilo que Trotsky escreveu. Não é uma possibilidade com a qual eu concordo. Por quê? Porque em texto de 24, ele reproduz exatamente o que é a teoria da revolução permanente. Está exato. Em um caderno do cárcere, quando ele faz a distinção entre os diferentes grupos, ele de novo... Perdão. Sim, não. Na carta de 26, ele de novo acerta. Será? Então, ele não é inocente. Anderson coloca uma possibilidade. Ele está jogando, ele está atribuindo a Trotsky aquilo que ele está em terceiro período. A luta pelo poder, quando não havia condições para tal, é estratégia do terceiro período de Stalin e Carimbada Portoriati. Carimbada Portoriati. No Congresso do Internacional Comunismo. Então, possibilidade. Gramsci está jogando com as palavras. A terceira possibilidade. É sacanagem dura. São três possibilidades. Bom, agora, sobre essas três possibilidades, temos que pesquisar. Então, Antônio? Boa noite. Especificamente, como eu estou bem cansado. Primeiro, em relação ao conceito de revolução passiva. Que, para mim, eu acho que... Mais uma ideia a ser debatida, acho que não é fechada ainda, mas para tentar entender o porquê ela... Cabe esse caráter tão aberto dela. E você poder explicar a ditadura militar, de você poder explicar o pós-guerra, de você poder explicar os outros elementos. Para mim, um dos motivos é que... Existe um elemento... Quando o Gramsci vai discutir a revolução passiva, no ressurgimento, com a ideia da... da cooptação das camadas mais baixas para o projeto da burguesia, por fora da atuação revolucionária das massas, para mim, existe uma... uma diferença que ele não aprofunda, que para mim é fundamental, que vai reverberar nessas muitas aberturas, é que ele está discutindo um período que você vai ter uma diferença qualitativa no desenvolvimento capitalista e da relação burguesia com o Estado, que é o imperialismo. Nesse sentido, por exemplo, no pós-guerra a gente pode discutir... Eu acho que, meu, cabe a adição de revolução passiva quando... com o pacto social-democrático, com o pacto do comunismo, que você traz a classe trabalhadora, que você tem vitórias para a classe trabalhadora no sentido econômico, no sentido de estabilidade política em relação ao Estado, mas que uma coisa que a gente tem que tentar desmistificar mais é, tipo, como a relação de restauração e a relação de contra-revolução é muito mais dura. Porque se a gente analisa o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos, os aliados derrotam o eixo e as primeiras reações dos Estados Unidos em relação ao eixo, em relação à Alemanha, é que a Alemanha tem que comer sopa, sopa e sopa. Existe um período que, principalmente de 1947 a 1948, que explode greves gerais na França, na Itália, em várias regiões da Europa, e que, a partir desse momento, os Estados Unidos entra com o Plano Marshall. O Plano Marshall é passado para a gente, historicamente, como o imperialismo colocando de maneira benéfica a reconstrução da Europa. Mas a reconstrução da Europa, o Plano Marshall, a atuação consciente do imperialismo em reconstruir a Europa está muito mais ligada a interromper a dinâmica da Revolução Socialista, a parar um avanço do acesso operário e não só na relação benéfica como foi passado. E aí, o que que acho que o professor podia tocar mais a posição do transformismo em relação à Revolução Passiva? Porque, se a gente for analisar, até o período de estabilidade de Segunda Guerra, os partidos socialdemocratas e o eurocomunismo vão cumprir um papel central nessa atuação consciente do imperialismo em desviar esses processos revolucionários e que depois vai gerar um crescimento econômico. No final do pós-guerra, no final do período de pós-guerra, que entra um período de novo ascensio operário, 68 principalmente, que vai até a década de 80, e que a derrota desse ascensio operário vai possibilitar o pacto neoliberal, qual vai ser a posição desses partidos sociais-democratas do eurocomunismo nesse período de ascensio? Eles vão ser função principal, nesse sentido, a força do transformismo, eles vão ser a força principal para a derrota desse processo, de desviar esse processo. E hoje? Cabendo com a pergunta, hoje o imperialismo, o que aponta para mim, parece uma fase do final do pacto neoliberal, o começo do final do pacto neoliberal. Hoje a burguesia tem muito menos espaço de manobra para conseguir dar concessões ao movimento operário. nesse momento, qual deve ser a posição das organizações de esquerda, do marxismo revolucionário, em relação às frações da classe dominante, de como elas podem se comportar num momento de revolução social, ou se essas classes vão poder continuar nessa linha de revolução passiva e de levar as melhorias graduais eternamente? santiago, como eu disse antes, a decisão a respeito das táticas estratégicas revolucionárias depende das condições objetivas, sim, depende da distinção de grandes peritórios e ocidentes, mas a proporção da guerra de movimento, da guerra de posição numa estratégia para o ocidente depende do beck, não é? se diga bem. E é muito interessante que o último texto significativo de Engels, que é um texto escrito em 95 e recordado ontem por Marcos, é muito claro que para Engels as condições da luta de classe mudaram, ele diz explicitamente, e diz assim, a era das barricadas acabou, portanto, há um problema não só técnico-militar, mas sobretudo há um problema político, as condições da luta hoje são outras, e é muito curioso observar, que Engels fala em guerra de posição, quer dizer, essa expressão não foi inventada, não sei se Gramsci, Gramsci teve acesso ao texto do Engels, mas quando ele usa a guerra de posição eu não creio que ele esteja citando o Engels, mas é interessante observar que já no último Engels a percepção de que ela precisa mudar a estratégia revolucionária, a ação de minorias não vale mais, ou as grandes maiorias estão convictas da sua luta, ou essa luta não dará resultado, então ele diz o seguinte, mudou a estratégia revolucionária no Ocidente, agora a combinação de guerra de posição e guerra de movimento no interior dessa nova estratégia é uma questão que brincando é brincarionamente ele depende do que a bobeia fizer, não é? Agora, veja, o uso da violência não é uma escolha moral, eu acho que frequentemente eu sou contra a violência que o ligande, não, para nós, para nós marxistas, veja bem, é uma questão de análise concreta, temos força hoje para constituir um exército de libertação nacional, não é? E tomar de assalto o Palácio do Planalto? Aliás, se a TV Globo não noticiar de noite, não vale a pena tomar o Palácio do Planalto, nós vamos ficar lá solitariamente porque existe, diria a Grêmio, as fortalezas e casamatas, então o uso da violência não é uma questão de moral, de repente, Carlos Nelson, não, eu não sou contra a violência, eu acho apenas que o uso da violência no contexto concreto da sociedade ocidentais de hoje é impossível, então eu não tenho como nos constituir, a não ser que a gente conquiste o exército, o que é uma tática que me perdoe chave e muito complicada, não é? Nós vamos realmente introduzir no exército células que me perdoe, mas em função, em função dessas minhas ideias é que eu tenho falado, gostei que o Raul está no termo, de reformismo revolucionário, é um termo criado por André Gorz, infelizmente abandonou o marxismo, eu ainda não, embora a Alva esteja desconfiando, como diria a Brizola, costeando o alambrado, o que não é verdade, porque a minha ideia com esse termo era dar uma fórmula sintética pelo que eu considero ser a tenda da guerra de dois anos atrás, ou seja, há espaços para reformas, há, há, a social democracia fez várias, e por que é que nós não somos social-democratas, porque sempre que o processo de reformas promovido pela social-democracia se jogava com a lógica do capital, a social-democracia recuava e geria a crise do capitalismo, geria o capitalismo em casa. Foi assim em vários países europeus, no primeiro pós-guerra e sobretudo no segundo pós-guerra. Então, podemos trabalhar através de a política de reforma, podemos, mas tendo como objetivo a revolução, ou seja, a transformação da classe social no poder, a superação da ordem social-capitalista. Em que dia isso vai se dar, de que modo vai se dar, é, resulta também de uma análise da situação concreta, da correlação de forças, mas o fato é que nós temos que combinar reformas com essa visão em conjunto o processo das reformas, choca-se com a lógica do capital. Como se jogou? O Elfers terminou-se chocando tanto com o capitalismo, mudou a sua estratégia e aderiu ao neoliberalismo, que é um contra a reforma, é uma desconstrução dos direitos antes conquistados. Bom, eu diria o seguinte, o neoliberalismo é hegemônico, ou seja, pensando claramente no caso brasileiro, mas é até uma reflexão mundial, não é? Certas ideias do neoliberalismo, como, por exemplo, a privatização, o Estado é ineficiente, tudo que vem do Estado não presta, tudo que vem do mundo da economia é bom. É uma coisa que conquistou substanciais parcelas da população brasileira. Eu sou, eu não sei dirigir, então, eu não vim de táxi. E percebi o seguinte, 50% do mundo dos taxistas acham isso. Tem que privatizar, professor, esse negócio de status, da corrupção, e tal. Isso é uma vitória, é consenso, não é coerção. Isso e várias outras coisas. a começar com a famosa lei do Gerson, leve vantagem em tudo. Aquela propaganda não foi casual, aquela corresponde realmente ao desejo que as pessoas têm na sociedade individualista e competitiva de levar vantagem em tudo. Então, tem elementos claramente hegemônicos no pensamento neoliberal. O neoliberal conquistou fortes influências hegemônicas na sociedade. Álvaro, eu não vou responder as questões do Álvaro, porque realmente isso nos levaria muito longe. Eu acho que ele tem uma leitura de Gramsci. Eu brinco sempre tendo ele escrever o segundo melhor livro sobre Gramsci publicado brasileiro. O primeiro, eu não vou dizer qual é, Modéstia me impede. É um vilhante livro, não é? Eu concordo com muita coisa que tem no livro, claro que não concordo com as coisas que ele faz, mas sobretudo eu não concordo com essa ideia de aproximar Gramsci de drogas. Eu tenho muita simpatia por Trotsky, não sou trotskista, nunca fui, acho que não vou ser nunca, mas acho que o Trotsky foi um grande pensador revolucionário que manteve uma coisa muito difícil na época, que era ao mesmo tempo apoiar a revolução bolchevica, apoiar a União Soviética e criticar as suas deformações, isso é um mérito indiscutível, mas daria dizer que Gramsci nenhuma citação de Trotsky nos cadernos do Kassler de Gramsci a Trotsky nos cadernos do Kassler é favorável a Trotsky. O curioso é que a única referência a Stalin, Giuseppe Bessarione, como o Gramsci chama, é favorável a Trotsky e é favorável a Stalin inclusive em contraposição a Trotsky. Stalin viu a relação entre nacionalismo e internacionalismo de uma maneira correta. Gramsci é stalinista? Evidentemente não, porque há outros vários passagens dos cadernos onde ele revela distância, a Rita hoje lembrou um texto fundamental que é a Estatolatria, onde ele revela distâncias em relação ao modelo que está sendo aplicado na União Soviética. Vejam, não é que para se articular Gramsci e Trotsky tem que se abandonar Gramsci ou abandonar Trotsky. Agora, eu acho que você não pode atribuir a Gramsci coisas que são de Trotsky. Não estou obrigando o Al para fazer uma opção trágica, ou Gramsci ou Trotsky, mas a levar em conta que é preciso mais mediação do que ele. Porque, na verdade, ele trabalha com a ideia de que será que Gramsci não quis dizer isso? Será que Gramsci realmente facilita um pouco esse tipo de leitura? Porque como ele não escreveu livros definitivos, não religiu aquilo, não é a última versão dos textos, frequentemente há ambiguidades. Não há antinomias, como diria Pernianas. Eu estou de pleno acordo com a crítica do Álvaro que faz ao texto do Pernianas. Mas há ambiguidades. Há, inclusive, variações, porque é uma obra em progress, que você descreveu aquilo. E tem momentos onde os conceitos são mais refinados, são melhor definidos. Agora, eu acho que revolução permanente para Gramsci é muito o que tem a da guerra de movimento. Não é? E ele diz claramente que a revolução permanente, nesse sentido, está superada e no nosso tempo só conduz na derrota. Agora, se esse conceito de que a revolução permanente é o mesmo do Trotsky, se Gramsci leu o Trotsky ou não, é complicado. Mas se Gramsci tinha consciência de que Trotsky defendia a revolução permanente, isso é indiscutível. Então, quando critica a atualidade da revolução permanente, claramente, ele está criticando o Trotsky. Aí, eu acho que não é o caso. Quem sabe? Não, aquilo me parece uma coisa clara. Mas, Álvaro pode ter razão e eu não. Olha, o Antônio falou o tempo todo social-democrata e eu e o comunismo. Não são a mesma coisa. Não é? O eu e o comunismo se apresenta, inclusive, no debate político como uma terceira via. Não essa terceira via para a junta de hoje. Mas como uma terceira via entre a social-democracia e o estalinismo. Fracassou o eu e o comunismo? Fracassou. Não é? Não é?